Depois de três anos que eram casados Nasceu um filhinho que tanto sonharam Por mais alguns tempos viveram felizes Depois cruelmente os dois se apartaram Ele foi embora para bem distante E não mais souberam do seu paradeiro Ela ficou só com o filhinho Chorando a saudade do seu companheiro Um dia porém já muito cansada Do triste martírio que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nobre Passou a viver só na boemia Um triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços sem os seus carinhos Enquanto seus pais seguiram outro rumo Ele foi crescendo só em maus caminhos E foi numa noite quando o trem noturno Desaparava naquela estação Um passageiro sacou de uma arma E sem piedade matou um ladrão Entre a multidão que Alice a juntou Ela foi também pra ver o oborrido E com grande espanto sem vida encontrou Nada da forma seu filho caído Tal qual uma louca chorando e gritando Voltou seus olhos ao criminoso E nesse momento reconheceu Que aquele homem era o seu esposo Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Crianças que crescem desamparadas Pagam os erros que devem seus pais Pagam os erros que devem seus pais Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que eu te perca querida Mesmo que de mim tu te ausentei Te amarei Toda a vida Mesmo que não venham passarinhos Para anunciar um novo dia Mesmo que a saudade me torture Te amarei Te amarei Te amarei Vida minha Minha E verá Que será Minha vida Sem o teu querer Flor que eu Flor que eu Já te dei Minha vida Minha alma Minha alma E meu ser Mesmo que não haja esperança Mesmo que esse amor Só me castiga Só me castiguei Minha alma Minha alma Minha alma Minha alma Minha 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 vida Minha vida Minha alma Minha alma Minha vida 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 De muito valor Nas terras madrugascenses Reina a paz e o amor Visitei Minas Gerais Que é o mês onde nasci Eu parti deixando boas amizades Já estou sentindo saudade De tudo que vi ali Os seus rios e cachoeiras De belezas naturais O triângulo mineiro Não me esqueço jamais Também fui ao Paraná Que é um estado glorioso Onde aqueles que sonham com a riqueza Luta com toda certeza E será vitorioso É o estado do café A sempre grande produção Quem vai lá pro Paraná Logo terá o seu pião Não podia esquecer Do meu querido Goiás Das goiadas e campinas verdejantes A terra que os viajantes Quando vê não esquece mais Pra esta nossa Brasília Que o mundo inteiro conhece A bondade dos goianos É coisa que não se esquece Outras terras visitei Hoje digo com certeza Quem conhecer este Brasil tão grandioso Vai sentir-se orgulhoso Ao ver as suas belezas Só falei de quatro estados Sem nenhuma pretensão O que o Brasil tem de belo Não cabe numa canção O menino só tinha na vida Um brinquedo Um pau de vassoura Gente e um cavalinho Com ele pulava Com ele corria Com ele zangava Falando sozinho Eu homem já peito ao ver a criança Me vem na lembrança Infância perdida Temino, menino, menino educado Não tive cavalo de pau Nesta vida Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho de minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maltrate o meu coração Talvez minha mãe Celando por mim Com amor e cuidado De um tombo qualquer Tirou-me das mãos O simples brinquedo Que todo menino No mundo só quer Ao ver um garoto Brincar sossegado Alegre e montado Em seu cavalinho Meu homem já peito E aguardo no peito Saudade da infância Soluço baixinho Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho Sempre alegre a galopar Deixe que eu sonhe sozinho E oh, não me faças recordar Cavalinho, meu cavalinho Trabalinho Trabalinho de minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maltrate o meu coração Eu não me faça Eu não me faça Eu não me faça Eu não me faça Não posso ficar Não posso ficar distante Daquele amor Eu não me faça 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 E as lágrimas da alma misturam-se com a chuva E a noite com seu manto me traz recordação E assim consciente Meu pensamento implora Que nosso céu clarei E volte a ser feliz Por isso quando chove me invade a lembrança E com tristeza espero a horrível escuridão E as lágrimas da alma misturam-se com a chuva E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação Pra construir nosso ninho Mas terás todo o carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor te quero tanto Mas que tudo nesta vida Ainda juro querida Que a ti serei sincero Saibas que muito te quero És o meu amor primeiro Desde que vi que te quero Desde que vi que te adoro Desde que vi que te venero Porque tu és meu tesouro Porque te tem que te tenho que querer Porque te tem que te tenho que adorar Porque te tem que te tenho que querer Nem que teus pais não queiram me ver Boias é saudade em tudo o que falo Às vezes me falo por esta razão Mas o Valdomiro, Variane e Hortêncio Trompeu o silêncio do meu coração Porque em seu livro Sertão sem fim Mandou para mim recordação Em seus personagens Eu vi os coianos Que há quase dez anos Não posso mais ver A grande saudade Bateu em meu peito Não tive outro jeito Se não escrever Humilde mensagem A terra querida Que nunca na vida Irei esquecer Goiás encantado Os meus vinte anos E sonhos e planos Que longe deixei Recorre os saudosos Fieis amizades Daquelas cidades Por onde passei Será que em Goiânia Reside ainda A moça mais linda Que tanto amei Quisera expressar-me Com todo carinho Mas nesse disquinho Não pôde caber É apenas a mostra Da mágoa sentida Que faz nesta vida A gente sofrer Goiás eu espero Que a deusa da sorte Não mande minha morte Sem antes viver Quando me lembro A doce poesia Do lago das rosas Da minha campinha Das noites formosas De certos carinhos Que foram só meus Tempos felizes Que os anos levaram Deixando a saudade Dos dias sublimes De felicidades Que foram por certo Presente de Deus Presente de Deus Teus olhos que eu adorava Tinham maldade Os lábios que já beijei Onde estarão A tua ausência querida Traz minha saudade Minha alma se desespera Da solidão Pensei que já te perdi Para toda a vida O meu castelo de sonhos Já foi ao chão O dia em que tu voltares Arrependida Talvez seja muito tarde Para o perdão Batiste Para sempre Talvez Chorei O nosso amor Jamais Perdoarei Outra vez Deixei De ser um sonhador Pensei Pensei que já te perdi Para toda a vida O meu castelo de sonhos Já foi ao chão O dia em que tu voltares Arrependida Talvez 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 Seja muito tarde Para o perdão Partiste Para sempre Talvez Chorei O nosso amor Jamais Perdoarei Perdoarei Outra vez Deixei De ser um sonhador Não tenha piedade Pode ir embora Ficarei aqui Estou pressentindo É chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte Na batalha contra O meu dissabor É melhor assim Que prender alguém Que não me tem amor Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa De não me amar E não gostar de mim Esta é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Termina sozinho Chorando a mágoa Da desilusão Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto Que eu for contar Vai lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém Ver Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa De não me amar E não gostar de mim Esta é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Termina sozinho Termina sozinho Chorando a mágoa Da desilusão Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto Que eu for contar Vai lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Porém só me resta Qualquer dia desses Nego um avião E vou pra Goiás Matar uma saudade Descer em Goiânia Que felicidade E rever a cidade Que amo demais Quero visitar A sede dos artistas Rever meus colegas Artistas goianos Voltar os tempos Dos meus vinte anos E a mente saudosa Não esquece mais Faço uma entrevista Com o Moraes César Depois o Claudino Quero conhecer Aqui distante Sempre ouve dizer Dos belos programas Que esta gente faz Naquela terra Vivi muitos anos E com orgulho Aqui eu confesso Se os meus bispos Fizeram sucesso Uma grande parque Eu devo agoiar Quero visitar O Bazar Paulistinha Ver o Valdomir Um velho companheiro E convidá-lo Para meu parceiro Numa pescaria No Rio Araguaia Depois pretendo Rever as fazendas E revivendo Um tempo saudoso Ouvir o pio Do já amanhoso Nas matas goianas Quando o sol desmaia Ouvir o pio Do já amanhoso Nas matas goianas Quando o sol desmaia Ouvir o pio Do já amanhoso Nas matas goianas Quando o sol desmaia Ouvir o pio Do já amanhoso Nas matas goianas 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto